Coloca o capacete e lá vem pegada Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Qual tá, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga, bebê Toma, toma, vá pro vá pro Toma, escolagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Qual tá, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, regolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga, bebê Toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem, toma, 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 toma Toma, vá pro vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, regolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga, bebê Toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem, toma, toma, toma Toma, toma, vá pro vá pro Toma, recolver Toma, vacolver Toma, vacolver No canto da sua boca Eu vejo suas corvinhas Seu sinal de beleza Que te coloca um degrau acima Então vem cá pra eu te beijar Mas tem uma coisa pra falar Não sinto vergonha De me declarar Eu adoro o tom da sua voz Eu amo teu sorriso Imagino o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Eu adoro o tom da sua voz Eu amo teu sorriso Imagino o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Imagino o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Então vem cá pra eu te beijar Quando vem uma coisa pra falar Não sinto vergonha